Chico Odestralou Os meninos jogam muito e dão um show Aqui na sala os fábrica de jogador Chico Odestralou Aqui na quebrada Batendo um foot com a rapaziada Os meninos jogam muito e dão um show Aqui na sala os fábrica de jogador Os menor tão revoltado Com a tiração do estado Nem veste nem promove E ainda são roubados Se vocês querem reclamar Que o menino foi roubar Desde já foi tirado Sua chance de ocupar Um emprego cargo bom Um destaque e uma função Inteligência tem que sobra Tem falta educação Essa onda gira e que se foda que vem do guedo Elite tá no topo Nós vivemos desse jeito Os boy virando doutor E os pretos jogador Pode preparar o meão Hoje o foot é no campão Caneleira na sanela Hoje vai rolar o rachão Vai rolar o rachão Chico Odestralou Aqui na quebrada Batendo um foot com a rapaziada Os meninos jogam muito e dão um show Aqui na sala os fábrica de jogador Realidade da favela Vários artistas e jogador Que pela condição não se profissionalizou Eu sei que é triste mas é a verdade Que o governo não ajuda todo mundo sabe E o chicote estralou lá na quebrada Depois do foot vai ter churrascada Pode chamar o pula-pula e os trampolim Que é pra mulecada já se divertir Como é bom sorrir Só energia e as boas no ar Até no pagodinho manda os amiguinho encostar O céu tá da hora Vipa tem umas horas Cervejinha gelada e alegria na senhora E a quebrada estralou Depois daquele gol Depois daquele gol E o chicote estralou Aqui na quebrada Batendo um foot com a rapaziada Os meninos jogam muito e dão um show Da que nasce fábrica de jogador Chicote estralou Aqui na quebrada Batendo um foot com a rapaziada Os meninos jogam muito e dão um show Da que nasce fábrica de jogador Garoto quebrada sai de casa ganha asas Foi na rua que ele conheceu o que é paulada Vida machucada sem valor de nada Governo cuspira pra que ele porte uma quadrada Muda a história desenrola vai de sola E marca o gol pra sacramentar nossa vitória Aos 45 do segundo tempo Qualquer dividida eu vou chegar batendo De tanto perder ele aprendeu vencer Percebeu que cada derrota só fez ele crescer Distante dos livros, mais perto do artigo Não deu ouvido aos mais antigos Garoto se é talentoso quando entra em campo Daqueles que demonstra valentia com seu manto Não aceita banco, ele é titulanto Com o passar dos anos se tornará veterano Chicote estralou lá no campão Futebol de Varsa é um dois ladrão Postura de gueto Não dá uma de leigo Regra fundamental é o respeito Chicote estralou aqui na quebrada Batendo um fute com a rapaziada Os meninos jogam muito e dão um show Daquinas de fábrica de jogador Chicote estralou aqui na quebrada Batendo um fute com a rapaziada Os meninos jogam muito e dão um show Daquinas de fábrica de jogador Rota ético com a rapaziada Batendo um fute com a rapaziada Os meninos jogam muito e dão um show Daquinas de fábrica de jogador Daquinas de fábrica de jogador